E a gente sabe, pessoal, que o aleitamento materno exige das mães muito esforço e dedicação. É uma verdadeira jornada de aprendizado, persistência e amor, viu, Filipe? E quem vai esclarecer pra gente as muitas dúvidas sobre esse assunto é a nutre materno-infantil, Ceisa Galdino. Boa noite e bem-vinda ao ITN, Ceisa. Boa noite, gente. Vamos começar falando sobre as maiores dificuldades que a gente enfrenta na amamentação? Sim. As maiores dificuldades, justamente pelas mães, é se eu vou ter leite suficiente, se o meu bebê vai ter a pega correta e se o leite é fraco. Não existe leite fraco, né? Todos os leites, eles são de acordo com as necessidades nutricionais de todos os bebês. Essas são as maiores dificuldades que a gente enfrenta quanto mãe. Ceisa, como funciona a chamada demanda livre e quando oferecer o peito ao bebê? O nome, ele já diz tudo, né? Livre demanda. Sempre que o bebê solicitar, então tem que ser sempre livre, como é que a gente consegue identificar quando é que o bebê está com fome? Ele vai dando sinais, é um bebê que fica muito inquieto, com um choro excessivo, sugando sempre as mãos, então ele sempre vai estar nos demonstrando esses sinais de fome. Como é que a gente percebe se a pega está correta, Ceisa? A pega está correta? É uma pega que não faz barulho. Como assim? Quando a mãe está amamentando que o bebê está sugando errado, ele faz um barulhinho de... como se estivesse soltando um ar. E dói, né? E dói, justamente. Esse é um dos principais sintomas. A dor, né? A amamentação, ela não pode causar dor. Então, o correto é que o bebê, ele pegue toda a auréola para que não fique com excesso, né? E ele sempre tem que estar com a boquinha, que a gente chama boquinha de peixe, ele tem que estar com os lábios virados para cima e não ter esse barulho de sucção de ar. Ceisa, você falou aí sobre a dor. Então, feridas e rachaduras nos seios são normais? Infelizmente, acontece justamente quando a pega não está correta, né? Mas eu sempre digo aos pacientes que vai passar. Como é que isso vai passar? Amamentando. Mesmo com toda dor, a gente tem que enfrentar esse momento e continuar com o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. E como é que a gente evita que o leite fique empedrado assim no peito? Uma pergunta responde a outra, né? Com a livre demanda. Se chegar a pedrar, deixa o bebê sempre nos seios, a gente também pode ter um momento íntimo, né? O bebê e a mãe, sempre pela manhã, quando a mãe estiver colocando o seu bebê exposto ao sol, você também pode ficar com as mamas um pouco para o sol, fazer a higienização correta e deixar o bebê muito à vontade para que esse leite realmente não venha a empedrar. Não é fácil não, mas as informações foram completas e importantes. Obrigada, Ceisa, pela participação aqui no ITN, viu? Eu que agradeço e desejo a todos vocês uma boa noite. Obrigado, boa noite para você também.